Olá minha gente, muito boa noite. Está no ar o nosso Alba Notícias dessa terça-feira, dia 10 de maio. Seja muito bem-vindo. A partir de agora você vai acompanhar os principais destaques do dia aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, do Plenário, as salas das comissões e também vai ficar por dentro das principais notícias desta terça-feira em todo o estado. Hoje comigo aqui no estúdio estará daqui a pouquinho o diretor-geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel. Nós vamos falar sobre as ações do órgão para o mês de maio, o Maio Amarelo. Nosso estúdio está todo nessa tonalidade para que você lembre da importância deste mês dedicado em todo o mundo para chamar a atenção da população para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Vamos destacar as ações do órgão aqui no nosso estado. Você vai ver hoje também. 110 municípios baianos firmam parceria com o governo do estado e vão receber melhorias em escolas, hospitais e em espaços esportivos. Os convênios são diversos desde a construção de casa. Outono, a estação das folhas e das viroses. Saiba identificar essas doenças e como evitá-las. No esporte, medo de lesão e a preocupação número um dos possíveis convocados da Copa do Mundo do Catar. A dor do luto, mães que perderam seus bebês, revelam como convivem com a saudade e a importância do acompanhamento profissional neste momento difícil. Essa exposição é muito para trazer essa maternidade e esse olhar do amor. Boa noite para você. Mais de 100 cidades baianas vão receber recursos das áreas de educação, saúde e esporte. Os convênios foram firmados nesta última segunda-feira entre os municípios e o governo do estado. A assinatura de diversos convênios, num total de 170 milhões de reais em investimentos, foi no auditório da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, em Salvador. Serão realizadas obras em escolas, construções de casas para vítimas das enchentes do final do ano passado, reformas de estádios, além da compra de equipamentos para unidades de saúde. Fomos contemplados e agradecemos a iniciativa da deputada Alice Portugal pela emenda dela na área de saúde Baitaba para assistência à fisioterapia. E a gente vai estar diligente, acelerando, correndo atrás, que a gente não pode perder de forma alguma esses recursos, somente na área de saúde, tão necessitada é o nosso município. Eu estou aqui hoje para receber equipamentos, né, fruto da nossa emenda que fizemos quando era deputada federal, em 2016, e agora vamos receber um equipamento de raio-x, um aparelho potente para a saúde, e vamos receber, essa vai para a Laura de Freitas, e vai receber também kit odontológico para o município de Miguel Calmon. Além de prefeitos, estiveram presentes no evento deputados estaduais, federais, secretários e representantes de diversos órgãos da Bahia, como o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que parabenizou o governador Rui Costa pelo trabalho. E todas as semanas, praticamente, tem dezenas, centenas de municípios assinando convêncios. São milhões e milhões de obras em todos os municípios da Bahia. Então, nenhum governador na história, eu já acompanhei vários governadores, liberaram. Isso deve ser a grande administração, ao cuidado com as finanças, ao trabalho árduo, para ele poder distribuir tantos milhões que impactam na vida da população de toda a Bahia. De acordo com o governo do Estado, os convênios representam métodos de governar em parceria com gestores municipais para estimular o desenvolvimento das cidades. E uma das metas é o cumprimento de prazos das obras. A lei eleitoral limita que a obra que não tenha começado até 1º, 2º de julho, o Estado não vai poder mais repassar recursos. Então, essa é a cobrança que o governador faz e com a garantia que todos os recursos estão garantidos no orçamento desse ano para que sejam pagos não só essas parcelas, mas as parcelas seguintes dos convênios. Os convênios são diversos, desde a construção de casa, para aqueles municípios que tiveram chuva muito forte, destruíram a residência, até outros que não tiveram, mas tem convênios diversos de saúde, construção e reforma de postos de saúde, construção ou reforma de hospital, construção e equipamentos de escolas, enfim, creches, convênios diversos de várias secretarias hoje aqui. Ainda durante o evento, e questionado sobre a segurança na capital baiana, com a morte de três policiais militares de uma mesma companhia, após troca de tiros com bandidos, no último final de semana, o governador Rio Costa afirmou que o Estado tem realizado diversos investimentos na segurança pública. Autorizando todas as solicitações da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ao longo do meu governo, nós estamos realizando o maior investimento em segurança pública da história da Bahia. Não só em equipamentos, em infraestrutura, mas também em espaços de novas delegacias, novos batalhões para melhorar a autoestima e compra de novos armamentos. Tor de cabeça, febre, tremor no corpo e vômitos. São sintomas comuns de qualquer virose, mas que podem ser muito mais graves do que se imagina. E nesse período do ano, então, é comum que elas apareçam, já que o outono é uma época de temperaturas mais baixas, que se assemelham com as do inverno. A repórter Ila Saveira está ao lado de um especialista que vai agora explicar pra gente sobre essas viroses que são comuns desta época do ano e também, né, como evitá-las. Olá, Ila. Muito boa noite pra você. Com alta capacidade infecciosa, a ocorrência de viroses atingiu a população da capital baiana. E pra explicar melhor o que tem acontecido nas unidades de saúde, estamos aqui com a epidemiologista Adriana Dourado. Bem-vinda ao Ava Notícias, Adriana. Comece explicando pra gente, né? Sempre após festejos populares, é comum surtos de viroses na nossa capital. Apesar desse ano não ter tido festas massivas, mesmo assim ocorreu. Que vírus são esses? Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, esse momento de estar esclarecendo a situação epidemiológica no Estado. Nós estamos saindo de um período longo de restrições, né? Vivenciamos no ano 2020, 2021, a pandemia, em que foram instituídas uma série de medidas de controle restritivas, no que se refere ao isolamento social das pessoas, ao uso de máscara, né? E isso, consequentemente, teve um impacto positivo no controle de algumas doenças infecciosas, principalmente aquelas que são transmitidas de pessoa a pessoa por via respiratória, né? E agora que nós estamos no período de flexibilização dessas medidas, estamos observando o retorno de algumas viroses, que antes estavam, podemos dizer assim, sob controle nesses dois anos da pandemia. Então, nós temos observado a ocorrência de alguns casos, por exemplo, de rinovírus e vírus sensencial respiratório, que entramos numa fase agora de sazonalidade desses vírus, em que é esperado realmente a ocorrência dessas viroses. São vírus transmitidos pelas vias respiratórias e que podem atingir principalmente as crianças. Então, nós temos observado ocorrências de hospitalizações também por conta da infecção pelo sensencial e pelo rinovírus. Observa-se também a ocorrência de alguns casos da síndrome mão-pé e boca, que ocorre também entre crianças. Isso vem acontecendo também em alguns municípios, tem relatado, né? A ocorrência de casos da síndrome mão-pé e boca, que é ocasionada pelo vírus Coxsack. Temos observado também mais recentemente a ocorrência de casos da virose através do norovírus, né? Que pode cursar também com vômitos, diarreias. Isso tem acontecido. Então, esse retorno das viroses acontece por conta também dessa flexibilização que houve, né? Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada para as medidas de controle, as medidas preventivas. E para aquelas que a gente tem uma arma importante, que é a vacina, nós precisamos reforçar o acesso da população à vacina como medida preventiva e evitar que essas doenças venham a ocorrer, como é o caso, por exemplo, do sarampo, né? E nós não temos ainda ele eliminado do país e pode haver o retorno dessa doença. Então, a gente precisa ampliar o acesso da população elegível à vacina do sarampo e evitar a ocorrência de casos. Ila Saveira, para o Alba Notícias. Muito obrigada, Ila, pelas informações. Fica aí esse alerta para você que está acompanhando a nossa programação, né? As vacinas, também fortalecer o sistema imunológico, principalmente das crianças. Estar atento aí a todas essas recomendações. Agora, ainda a gente vai continuar falando de saúde, só que um problema de saúde pública, que é a quantidade de feridos no trânsito em todo o país, que, inclusive, superlotam também os hospitais e que geram aí altos custos aos nossos cofres públicos. Para coibir essa demanda excessiva de acidentes, é que órgãos de trânsito se mobilizam todo ano, principalmente no mês de maio, para chamar a atenção da população quanto justamente a esses sinistros que podem ser evitados. E o Detran baiano também participa do Maio Amarelo. Pois é, você sabe o que significa esse mês? Juntos nós podemos salvar vidas. É o tema da campanha deste ano do Detran da Bahia. A gente vai receber aqui hoje no estúdio o diretor-geral, o Rodrigo Pimentel, que já está aqui pronto para tirar todas as dúvidas e explicar para a gente melhor, né, Rodrigo, essas ações do Detran. Quero te dar as boas-vindas. Boa noite, primeiro. Conta um pouquinho para a gente a importância do mês de maio, Maio Amarelo, no sentido de conscientizar a importância de pequenas ações no nosso trânsito que vai evitar esses acidentes. Como é que têm funcionado as ações de vocês esse mês? O Detran tem investido em campanhas educativas, em blitz pedagógicas, e também com workshops, e também com outdoors, trabalhando nas redes sociais. A ideia é conscientizar a população do risco que é o trânsito, através de ações mais conscientes no trânsito. Você teria, assim, números de mortes no trânsito. Eu estava acompanhando um dado, acho que nacional, de 2 milhões de pessoas no ano passado. Aqui na Bahia, como é que está essa realidade? Quais são as principais causas? Seria excesso de velocidade, bebida, ou não está atento, por exemplo, a sinalizações básicas? Isso. A Bahia tinha, antes da pandemia, em média, 3 mil mortes por ano, que é um número bastante elevado. No Brasil, dá em torno de 50 mil vidas que são ceifadas com trânsito anualmente. E as principais causas são uso de celular, enquanto dirige, e também uso de bebidas alcoólicas. E nesse sentido, Rodrigo, se a gente pudesse falar para as pessoas de casa, como é que têm sido as ações de repressão de vocês, de fiscalização dessas infrações que são cometidas e que continuam persistindo e gerando mortes? Isso. O DETRAN acionou agora o PENATRAN, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O programa, ele se baseia em seis pilares. Nós temos a educação para o trânsito, Nós temos a parte de fiscalização, Nós temos a parte de vias, de segurança em vias, Também o atendimento à vítima. O DETRAN vem atuando basicamente na questão da segurança viária e também de educação para o trânsito com as campanhas educativas e também fiscalização nas ruas, tentando tirar das rodovias aqueles indivíduos que consumiram bebida alcoólica e que estão conduzindo os veículos. A gente colocou, Rodrigo, o espaço aqui do nosso estúdio também com essa iluminação amarela, no sentido de conscientizar e de lembrar as pessoas o que é isso. O estúdio está diferente. Eu sei que também tem alguns pontos da nossa cidade, aqui da capital baiana, que também estão com iluminação amarela, uma campanha da Prefeitura e o DETRAN também, está com a sede toda de amarelo para que as pessoas despertem também para esse mês. O que mais vocês estão fazendo de ações nesse sentido? Na verdade, nós colocamos lá a logomarca do DETRAN, lá na Avenida Antônio Carlos, na cor amarela, para poder chamar a atenção dos condutores e dos pedestres que passem lá no órgão. E também estamos fazendo blitz educativas. Amanhã terá uma, com participação dos nossos fiscais de trânsito. E vamos fazer chegar na população essa mensagem para que possamos reduzir o elevado número de acidentes nas vias de Salvador e da Bahia. É importante a gente lembrar para você que está em casa, você que é motorista e que está utilizando as vias, que uma ação sua pode salvar uma vida. E aí a gente fala de diversas questões, desde usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade da via, seguir todas essas sinalizações que são, assim, imprescindíveis e também não cometer infrações. Aí a gente fala da questão de misturar, né, Rodrigo, bebida com direção, respeitar tudo que está ali sinalizado no trânsito, que são aí as maiores causas de acidentes. Agora eu lhe pergunto, a gente recebeu até algumas perguntas na rede social, falando sobre isso, das contrapartidas. Aí vem, por exemplo, vias, né, que hoje tem concessionárias que administram e que estão ainda mal sinalizadas, tem muito buraco, não tem acostamento. Quem fiscaliza isso? E como é que está também essas ações mesmo para que tenham vias melhores, né, para que evite também acidentes de trânsito? Quem fiscaliza? Como é que funciona aqui no nosso estado? Isso. O trânsito, ele é dividido em várias competências, né. Então, nas rodovias estaduais, a competência é da CEINFRA, através da CIT, nas cidades, a competência é do órgão municipal de trânsito e nas vias federais é do DENIT. Claro que muitas delas têm concessão pública e, nesse caso, as concessionárias devem prover a questão da sinalização e da manutenção das rodovias. Eu estava recebendo também um dado que, segundo a Transalvador, são quase 200 pessoas, né, que morrem por mês no trânsito. Quais são as principais vias aqui da nossa cidade, da capital baiana, que são mais perigosas, que precisa, um cuidado, são 200 por ano, perdão, que precisa de mais atenção, né, para essas pessoas terem mais cuidado ao transitar, pedestre também, né, utilizar. A gente tem que lembrar também dos pedestres, né, Rodrigo? Respeitar, utilizar as passarelas, atravessar também na faixa de pedestres. Você poderia aqui sinalizar locais que são mais perigosos e que merecem mais atenção? Os locais aqui em Salvador que a gente percebe que tem mais sinistros de trânsito é a Avenida Paralela, temos também a Avenida Bonocor e também a Orla da Cidade, né. Então, como são rodovias que você pode trafegar com maior velocidade, geralmente a velocidade está atrelada ao aumento de acidentes nas vias públicas. Ok. Para finalizar, sua mensagem, né, para esse mês de maio, para que as pessoas despertem e qual ação você terá, assim, de imediato que ficaria aí o convite para quem está acompanhando aqui o nosso jornal? Nós fiquem atentos nas redes sociais do Detran. Nós temos lá diversas campanhas, tem workshop que será na segunda quinzena de maio e a mensagem que eu deixo é a mensagem justamente do Maio Amarelo para esse ano, que é Juntos Salvamos Vidas. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Alba Notícias. Portas abertas quando vocês quiserem divulgar qualquer campanha do Detran aqui também para a nossa audiência. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Vamos na sequência trazer mais informação para você que está em casa, você que está acompanhando aqui o nosso jornal. A gente vai para um breve intervalo e volta já já trazendo para você mais informações. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e já começamos esse bloco falando de esporte. É hora do nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. E aí, Leonardo Costa, tudo jóia? O que você tem de novidade para a gente hoje? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, minha parceira veio de vermelho em homenagem à Vitória, né? Que não deu gol ontem, né? Boa noite para você de casa também, que está nos acompanhando aqui no Alba Notícias. Começando o nosso Momento do Esporte de hoje com o futebol. A partida entre a Paracidense e Vitória na noite desta segunda-feira, lá em Aparecida de Goiânia, não agradou nenhum dos dois times, viu? Com o jogo morno, o resultado só podia dar no empate sem gols. O jogo encerrou a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e tanto Vitória quanto o time lá de Aparecida de Goiânia seguem na parte inferior da tabela de classificação. Vamos lá de assunto. A Copa do Mundo no Catar ainda está longe, só lá no fim de novembro. Mas há seis meses do Mundial, a tensão dos jogadores preocupa. É com medo de se machucar, eles têm evitado ousar e perder a oportunidade de disputar a maior competição do futebol no mundo. Se tem uma coisa que preocupa os técnicos das seleções em todo o mundo, é o desfalque da equipe por uma lesão. E muitas vezes em ano de Mundial. Elas acontecem ali, bem pertinho do início da competição. Na lista de jogadores que não participaram de uma Copa por causa de lesões, tem a dupla britânica, David Beckham e Michael Owen. O Brasil também sofre frequentemente com jogadores lesionados em ano de Copa do Mundo. Romário, Daniel Alves e Careca se machucaram às vésperas de um Mundial e tiveram que ser cortados. Geralmente, essas lesões são na coxa, principalmente no músculo posterior. São lesões musculares mais comuns e as velhas injúrias ligamentares, tanto de joelhos dos ligamentos cruzados como de tornozelo. Situações como essa não afetam apenas jogos da Copa do Mundo, mas também o campeonato mais famoso do país como o Brasileirão. Jogando pelo Vitória, o lateral Vicente Reis sofreu uma lesão durante um treino há três meses e teve que fazer uma cirurgia no joelho, aqui em Salvador. Com isso, a previsão de retorno de Vicente aos gramados é de até sete meses. Ou seja, ele não joga mais pelo clube nesta temporada. Falar em prevenção no futebol é muito subjetivo. É um esporte de contato, onde em tosse de tornozelo, por mais que eu use tipos de botinhas, tipos de chuteira, trabalho preventivo de fortalecimento lá no meu setor da fisioterapia, mas é um esporte de contato onde o adversário pode dar uma entrada direta nesse tornozelo. Então, o que eu gosto de dizer? A gente acaba gerindo lesões. A gente vai mapear as principais lesões, principalmente em gramados ruins, porque nem todo mundo joga em grandes arenas com gramado em perfeito estado. Já classificada para a Copa, a seleção brasileira lidera as eliminatórias com 39 pontos em 15 jogos. São 12 vitórias e 3 empates até agora. O técnico Tite tem até o dia 20 de outubro para decidir quem são os convocados para a Copa do Mundo do Catar. Mas entre os prováveis convocados para a disputa do Hexa estão Alisson, Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha, Bruno Guimarães, Richardson, Daniel Alves e Thiago Silva. Ainda falando em futebol, só que pertinho na Bahia, o estádio de Pituaçu vai sediar o Campeonato Baiano, a segunda divisão do Campeonato Baiano, a partir do dia 22 de maio e vai contar com a participação recorde de 12 clubes. Dois vão ter acesso à primeira divisão. A definição foi confirmada ontem no gabinete da CETRE, a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Participam da segunda divisão do campeonato Galícia, Grapeuna, Itabuna, Botafogo, Fluminense de Feira, Juazeiro, Jacobina, Jacobinense, Feirense, Flamengo de Guanambi e Jequié. E antes da gente encerrar, eu lembro que o Bahia e o Azuri se enfrentam daqui a pouco, às 8h30 da noite, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado no estádio Os Pinheiros, em Pato Branco, no interior do Paraná. No jogo de ida na Arena Fortinova, em Salvador, as equipes não conseguiram balançar as redes e o placar ficou mesmo no 0x0. Quem vencer avança para as oitavas de final e garante 3 milhões em premiação. O novo empate leva a decisão para os pênaltis. Vou indo, viu, Milena? Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas informações, né? Torcida aí para que o Bahia receba, né? Essa verba para que possa investir no time, me contratar novos atletas. Retificação no nome do estádio, me lembre aí, por favor. Estádio Porcioneiros, tá? Pioneiros? Desculpe, estádio Pioneiros. Fazendo aí a retificação para você que está em casa. Vamos lá de mais notícias? Pois é, a Polícia Civil abriu as inscrições para o concurso com mil vagas. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, em parceria com a Secretaria da Administração e Polícia Civil. Vamos lá conferir essa e outras notícias no nosso Direto da Redação. Oi, Milena. As vagas são para os cargos de delegado, escrivão e investigador, com validade de um ano, prorrogável por igual período. Os interessados podem se inscrever pelo site que aparece aqui na tela até o dia 7 de junho, com taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 para investigador e escrivão e R$ 160,00 para função de delegado. Para isenção do valor da taxa, o pedido pode ser feito até as 23 horas do dia 11 de maio de 2022. E agora vamos falar sobre oportunidade de emprego. O Ministério Público Estadual abriu seis editais para a seleção de estagiários em direito, com um total de 52 vagas destinadas aos municípios da região de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas e Valença. O período, local e forma de inscrição de cada seleção e mais informações como data, local e horário de prova podem ser acessados por meio do portal também que aparece aqui na tela. E olha, os cartórios brasileiros registraram no início deste ano o maior número de recém-nascidos identificados somente com o nome da mãe. De janeiro a abril, foram registrados 56.900 mil bebês por mães solo, o maior número em comparação com o mesmo período de anos anteriores. De acordo com o levantamento, em 2018, foram registrados 51.100 recém-nascidos somente com o nome materno. No ano seguinte, foram 56.300. Em 2020, o número diminuiu e passou para 52.100. Em 2021, 53.900 crianças não tiveram um pai reconhecido na certidão de nascimento. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. E na manhã desta terça-feira, foi realizada no auditório da Secretaria Estadual de Educação uma exposição de fotografias intitulada Mães na Travessia. O objetivo do evento é chamar a atenção da sociedade para a dor de mulheres que perderam seus bebês prematuramente. Vamos ver como foi. Em 2022, Flávia engravidou de uma menina que se chamaria Helena. Mas ela passou por uma gestação difícil e perdeu o bebê com 37 semanas. E diante de tanta dor, ela resolveu realizar uma exposição de fotografias mostrando a realidade de outras mulheres que também estão sofrendo a perda de um filho. Essa exposição é muito para trazer essa maternidade e esse olhar do amor, sabe? Não é o olhar de vitimismo e nem de heroísmo. Nós somos mulheres reais, somos mães reais e é um tipo de maternidade mais comum do que a gente imagina. É difícil eu falar da minha maternidade e sair desse espaço sem que alguém diga que já viveu isso ou que conhece alguém que já viveu. Pensando em dar apoio a essas mães, a deputada estadual Neuza Cadore, que também compareceu à exposição, apresentou um projeto de lei de sua autoria que institui a Semana Helena de Sensibilização à Perda Gestacional Neonatal e Infantil. É um projeto de extrema relevância que traz também o tema do combate à violência obstétrica, a necessidade de mais políticas públicas que garantam a mãe desde a gestação ao acompanhamento seguro do seu processo de gestação, que na hora do parto ela também encontre a rede de saúde preparada, que a gente tem a disponibilidade de UTIs neonatal. Para a psicóloga Tayana Rubin, que também sofreu uma perda, a melhor maneira de conviver com a falta da criança é a empatia. A gente trabalha com o dar a mão, a gente trabalha com o olho no olho, a gente trabalha com uma dor que é do outro, mas que também me alcança e me atravessa. Nesse sentido, a empatia ela é muito forte, a conexão ela é muito forte e é algo que a gente percebe. Eu posso ajudar o outro, mas esse outro ele também me ajuda num processo de travessia. Enquanto o tempo vai passando, cada uma dessas mulheres vão aprendendo a reviver, buscando se reencontrar no vazio que ficou. É importante que a gente saiba que essa ausência vai existir, é como a gente cuidar de uma ferida que está lá, que de vez em quando vai doer mais, vai doer menos, mas a gente consegue caminhar, a gente consegue atravessar. Muito importante a temática dessa exposição, parabenizar aqui a presença da deputada Neuza Cadore e chamar vocês para essa reflexão da importância da gente ter mulheres cada vez mais atuantes na política. Falar de é diferente de falar sobre. Olha a sensibilidade desse projeto, a sensibilidade da presença dela para tratar de uma temática tão importante que atinge milhares de mulheres. É uma dor tão grande que precisa ser trabalhada assim com leveza e com projetos políticos, sempre com ação focada nas mulheres. Muito bacana. A gente vai se despedindo por aqui, lembrando que você pode acompanhar a reprise do nosso AN sempre às 7 horas da manhã e também através do nosso canal do YouTube aqui da TV Alba. Se você ainda não se inscreveu, é a oportunidade de se inscrever. muito boa noite para você que nos acompanhou até aqui. A gente tem um encontro marcado amanhã às 7h30 aqui no nosso Alba Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri